Boa tarde, Tiogo. Boa tarde, Karina. Estamos aqui para fazer a divisão da sexta jornada da Liga Placar. Deslocação a Santa Luzia. Antes de falarmos sobre este jogo, vamos recuar a última jornada em que recebemos a nova semente e não conseguimos ficar com a vitória em Alta Entra. Karina, já sabemos que ia ser muito difícil contra um candidato, um sério candidato, não digo para ficar em primeiro lugar, mas nos dois, três, no terceiro, terceiro lugar, segundo, terceiro lugar, certo? Sim, acho que nós já estávamos à espera que fosse uma equipa difícil. Comparado com os outros jogos, acho que nós evoluímos e acho que é isso também que nos temos de focar, em evoluir cada jogo, porque também já sabíamos que o de front-end destas equipas iria ser mais difícil e acho que é pegar um bocado nisso, pegar no que aconteceu neste jogo e melhorar neste jogo que vem e acaba por ser um bocado isso. Diogo, um resultado negativo, mas de facto é o que a Karina acabou de dizer. Nota-se que a equipa cada vez está a evoluir, já conhece melhor o dinheiro desta Liga Placar e já sabe-se posicionar melhor e até ler cada momento do jogo. Sim, eu acho que os primeiros jogos foi um bocado de adaptação. Uma coisa é assistirmos de fora, termos uma perspectiva do que vai ser, outra coisa é a doer, portanto, e nós falámos sobre isso mesmo no final da época passada com as jogadoras que iriam haver dores de crescimento e é normal que elas aconteçam e elas têm que passar por isso, principalmente as mais novas que ainda não estavam habituadas a isso. Eu acho que a equipa, e concordo com o que a Karina disse, tem vindo a evoluir e a Maria também já tem frisado isso nas outras antevisões, a equipa tem evoluído, está mais consciente hoje do que tem que fazer e acho que o jogo com a Nova Semento foi exemplo disso. Foi um jogo em que perdemos, é verdade, perdemos 4-0, mas a 5 minutos do fim estava 2-0, com oportunidades da nossa parte a construir, a defender melhor, a definir melhor os momentos e sofremos 2 golos quando já estamos a jogar de 5 para 4, porque não nos interessa perder por 2, ou perder por 3, é igual, o que nós queríamos era ir à procura do empate pelo menos e quem sabe do que desse a seguir. Portanto, é assim que nós estamos, é assim que queremos estar, independentemente do resultado, nós queremos a vitória, queremos sempre tentar pontuar, queremos sempre ser melhores, a equipa está a evoluir e acho que o jogo da Nova Semento foi um bom exemplo disso. Diogo, e agora no sábado vamos ter uma deslocação, a venda do Castelo, a deslocação mais longa deste campeonato, fora essa deslocação vamos visitar um adversário que tem um plantel com internacionais, do Brasil, por exemplo, logo mostra a sua qualidade do plantel. Sim, é uma equipa semelhante à Nova Semento, no sentido que tem, se bem que a Nova Semento se calhar é um bocadinho mais, um plantel um bocadinho mais vasto e um bocadinho mais homogéneo, a Santa Lúcia é um plantel um bocadinho mais curto, mas em termos de qualidade individual se calhar até tem um ligeiro ascendente, mas a Nova Semento como coletivamente um bocadinho mais estável. Santa Luzia, para além de ser uma viagem longa, é a viagem mais longa que vamos ter no campeonato, Santa Luzia em casa, por norma, é uma equipa que não dá muitas facilidades, é uma equipa que em casa gosta de jogar, usa muito esse fator, tem internacionais, tem uma internacional que acabou de ser campeã agora em setembro pelo Brasil e é também um plantel um pouco curto, portanto as jogadoras estão muito tempo em campo, muitas vezes vemos o mesmo quarteto, que já se conhece muito bem, já jogam quase olhos fechados e tem muita qualidade individual, é mais uma luta, é mais um grande desafio que nós vamos ter, o calendário realmente pôs-nos aqui equipas pesadas em termos de qualidade muito seguidas, o que para nós é visto como, por um lado, obriga-nos a estar sempre em cima, mas também nos está a dar um certo andamento para aquilo que é este campeonato e isso tem, acho que tem sido bom, tem sido positivo, vai ser uma luta, vai, mas é por isso que cá estamos. Karina, teste difícil, sabe, mas como eu disse, estes testes também são muito importantes para, até para a própria dinâmica da equipa, para quando recebemos e visitarmos as equipas, digamos, de outro campeonato, já que a equipa esteja mais preparada, é isso que tu sentes e é isso que a equipa também, animicamente, percebe que é, apesar dos resultados gatinhos, mas que os nossos adversários, digamos, o nosso campeonato ainda não chegam. Eu acho que apesar das derrotas, a equipa tem noção que, no fundo, já estávamos à espera que fosse assim e acho que isto serve também para que possamos crescer e, por exemplo, este jogo não vai ser fácil, como os outros não têm sido, mas acho que o que nós fizemos menos bem no Nova Semente e o que viemos a trabalhar esta semana devemos aplicar neste jogo, portanto, acho que sim, também, daqui a alguns meses também estejamos diferentes, estejamos mais amedrecidas também, portanto, acho que, acho que vai melhor e vai correr melhor nos próximos jogos, acho que sim. Karina, para terminar, nós juntos de outra agilidade, a verdade é essa, a segunda divisão nacional, em que sofremos poucos gols e marcámos muitos gols. Neste momento, somos a equipa com o ataque, digamos, menos finalizador, 3 gols marcados e temos 20 gols sofridos. Tu, como guarda-redes, como é que te sentes e como é que também vês a equipa a ver estes números ou simplesmente a equipa técnica nem quer tocar nesse assunto? Não, nós já tocámos nesse assunto e se calhar comparativamente com o ano passado nós não estamos ali uma diferença e acaba por ser também um sentimento um pouco negativo, mas de certa forma também temos de ter em conta que já estávamos à espera que fosse mais difícil que o ano passado, portanto, acho que será uma questão mesmo melhorarmos também a finalização e defensivamente também será importante, mas acho que o melhor agora seria melhorarmos a finalização. Diogo, estes números, de facto, não enganam e, de facto, demonstram bem a nossa psicolade em finalizar, na finalização e defensivamente também estando um bocadinho mais desprotegidos, mas se formos também analisar os adversários, percebe-se estes sonhos? Pois, eu acho que nós não podemos fazer essa comparação da época passada para esta. Tirando valor às equipas da 2ª Divisão do ano passado, a verdade é que não é possível comparar 12 equipas ou 11 equipas da 1ª Divisão Nacional com 11 equipas da 2ª Divisão Nacional. Nós estamos a falar de muitas jogadoras que estão na 1ª Divisão que já são de seleção, que já foram à seleção, que já estiveram nas melhores equipas durante anos, a falar de internacionais brasileiras também, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Nesta divisão, há muito melhores guarda-redes, há muitos melhores executantes em todas as equipas. Se devíamos estar a fazer melhor, claro que sim, já devíamos ter mais golos marcados, podíamos ter menos feridos. Também é importante relembrar que não temos o plantel todo disponível e isso afeta, ao longo das semanas que temos vindo a treinar, há algum excesso de fadiga para algumas jogadoras, portanto, nos jogos, na hora de ter mais discernimento, às vezes, se calhar não está lá tanto quanto gostaríamos, mas são dois fatores que temos vindo a trabalhar e a melhorar e temos a certeza que ainda vamos melhorar muito e vamos dar a volta a essa situação. Obrigado, Diogo, obrigado, que nem digo. Vou sair para o sábado. Obrigado. Obrigado.